O que vai passar no Parraval, onde tem alguns cantores que estão aqui hoje, é uma única parra que tem tornado. O que vai ser o melhor? Vira Santos e também tem rastro de meninas e pegado de meninas. Tá bom demais, tá bom demais. E lá, o pastor, o nosso senhor, o 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 senhor. Lá a gente tem que passar um tempo E a gente se sentar aqui A gente tem que passar Para ficar com o pessoal Para ficar com a nossa segunda Para ficar com a gente preparada Para ficar com o pessoal Para ficar com o pessoal Para ficar com a gente E falar que eu quiser Esse sábado foi hoje Dia 11 de março Dizendo que eu esteja Pessoal que vai ter aqui com a gente Vamos lá para cá Vocês podem ver Tem algumas baratas por aqui Vamos ver essa barata A liga O sol da mão A liga E a gente tem que passar A liga A liga Já tenho um aqui, ó! Já tenho um café aqui, ó ... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu não sou esse é pra viver Se esperava, se esperava Enquanto eu saio com esse encandado Do mundo faz o que tu vai fazer Eu acho que a nossa comunicação vai Era você, eu rasgo, você se abraçou Era você, eu acho que a nossa comunicação vai Era você, eu rasgo, você se abraçou Valeu gente, vamos embora, vamos voltando, vamos voltando pro show Daqui a pouco não tem mais, daqui a pouco não tem mais pra vocês, beleza? Já fica aqui na frente pra curtir com a gente Tem que ficar aqui na frente, tem que ficar aqui na frente Vambora, vambora, vai ter mais, vai ter mais Tem que ficar aqui na frente, tem que ficar aqui na frente Senão não vai rolar a conta, hein? Mas tem que ficar aqui na frente, tem que ficar aqui na frente Quando a gente compra essa é criança, tem que ficar aqui na frente Quando a gente compra essa é criança de Londres Eoker Quando eu pak Quando as pessoas Quando a gente compra essa é criança de Londres É o lado do meu celular 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 Quem tá gostando da grito aí? O chulo tá ressaca das rodoeiras E o rango do sol não continua a sua flecha Maravilhosa pra vocês E o nome de Serginho Preta Os senhores, para não! A senhora que não está bem A senhora que não está bem Isso é bom aqui BíF станou A senhora que vai A senhora que você mora A senhora que mora A senhora que vai A senhora que vai Me vê, ouve você quando eu vou sozinho pra mim Jamais eu tenho que me enlouro a fim Vou me falar que já me quero a ver Falo você ou não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e você lamentar Só que talvez tá cantando a loquina, vem, 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 vem Presta aí, presta aí, presta aí, presta aí E aí? Você tá gostando da festa? Saindo do povo, meu Tá gostando? Fala no Instagram É só eu e você, a paz é do rei É a boca do povo É a boca do povo Essa festa, essa festa, essa festa, essa festa, essa festa aqui nessa barca, a gente está aqui Vou falar com esse Jeová, qual o seu nome, Jeová? Boa noite, Marco! E aí, Marco? Tá gostando da festa? Tá de boa? Atumou todas? E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Tudo bom? Como vai? Não, 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 certo, certo Vem cá, um batismo, como vai? E aí, tudo bom? E aí, tá gostando da festa? Liga aí Fala aí, tá gostando da festa? Fala aí, tá gostando da festa? E aí, o meu amigo aqui também tá filmando, é uma pessoa aqui de boa A gente está muito mais no face de força que o meu cara é Você tem que ter o pessoal que pega e vinga por cima, né? Quem merece o seu nome? Fala aqui, vai! Tu fala no agilírio pra galo já tem você É o seu nome, você é o seu nome O meu nome é o seu nome O meu nome é o seu nome O meu nome é o meu nome O meu nome é o seu nome O meu nome é o meu nome O meu nome é o meu nome O meu nome é o meu nome Pode falar, pode falar Tudo interessa, tudo interessa Pode falar Um dia odisse antigas horas Tem sábado e o mesmo tempo E com as que a gente pode fazer Sa mathematicos Desse tempo Chegou a sete O que é assim mesmo? Que in目s de pular uma Que é assim mesmo Que alunoML Ooveco É assim mesmo Obrigado. Quero melhorar? Começou? Começou o nome? Ei, quero melhorar, né? Vai sair o tacão. Ela tá vendo. Você... Ela se... Ela se... Ela se... É difícil. Vai agora. Vai agora. Então, gente... Gente, eu quero agradecer a segurança. É... É... Gente, eu quero agradecer a segurança. É... 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 Valeu, Marcos. Gente, eu quero agradecer a segurança. É... É... A STTU que está presente. Fazendo essa segurança aqui. E muito mais. É... A gente, nesse momento, a gente está... Com Valdemir Pinheiro. Vou dar uma... Aqui... Passar... A oportunidade para Valdemir Pinheiro. Para... Conversar mais um pouco. O Femnuão. Pega. Aqui, ó. Ó... Nós estamos com... É... Nós estamos com... É... Tudo bem, hein? Correio com seu nome. É... 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 Como é que tá vendo aqui a festa morrer? Tá afontando. Vamos dançar até embaixo. Tá afontando. Eu sou um fofo. Eu sou um fofo. Eu sou um fofo. Vou dar resseca. Vai com o músico todo. É... 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 Eu... Eu... E também... O pessoal da STTU também, que se encontram por aqui. E me encontram, vocês... Eu achei um fonte... É... 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 Eu também... Vendo... Ficarecendo... É... É... O senhor fez o seu nome mesmo. Até agora, com essa reação do Carnaval, Zain Riquidinho, eu vou passar. Dá 5 e 3 mil, né? Dá 5 mil, dá 5 mil, dá 5 mil. Não, 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 não. Então, aí, o que é o nome da Paz? O nome da Paz, né? O nome da Paz, né? O nome da Paz, mas aí, é só essa modificação. Hoje, né? O nome da Paz, tá bem. O nome da Paz, tá bem. O nome da Paz, tá bem. Rapaziada, aí, brincando uma boa, né? Com certeza. Tá bom, muito obrigado, né? Aqui, conhecendo o pessoal daqui da SBTU, Marco Amaro, né? É o que a gente tem, é o que a gente tem. É o que a gente tem, é o que a gente tem. É o que a gente tem. É isso aí, gente. E quem sabe, a próxima gente vai ser chamado Fazendo mais uma cobertura. Parei por aqui. Obrigado.